tá tá filmando já pode pode falar aí é para aí a gente no clube de golfe aqui aqui a gente no clube de golfe aí né ó para analisar um camarada meu cardenal gostou e o gawa meu brother, muita saudade dele queria que ele tivesse aqui no clube de golfe aqui com a gente fazendo um churrasco aqui ó então vamos ver aqui o churrasco apresenta aí o clube de golfe aí pra gente aí felicidades para você tudo de bom aí cara você venha para cá para tizem aqui nós curtimos a praia aqui em Itaquê, fukui, venha para cá cara gosto de ser para caramba hein brother um abraço aí mano só curte aí o clube de golfe aí mano aqui é o clube hein mano aqui é o clube deixa eu dar uma um zoom aqui ó esse magnata jogando golfe firmeza é nóis é nóis vamos dar um valor aqui é nóis um abraço aí cardenal fico com Deus aí truta felicidades aí brother paz ó já era vai mandar pro